A Operação Legião, a Polícia Civil do DF cumpre hoje 54 mandados de prisão para desmontar uma célula do primeiro comando da capital. O PCC, a facção criminosa paulista, estaria entrando na papuda em pelo menos outros cinco presídios do entorno. A gente vai ao vivo, informações com Erika Blaine, tem mais informações. Boa tarde, Erika. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Pois é, o objetivo dessa Operação Legião da Polícia Civil do DF é justamente eliminar a possibilidade que o PCC, o primeiro comando da capital de São Paulo, que atua em todo o Brasil, atue também aqui em Brasília e fique suas raízes, raízes do crime. Essa facção atua principalmente nas prisões, por isso 43 mandados foram cumpridos nas cadeias, seis do Paraná e as demais prisões foram realizadas aqui no entorno. Aí você me pergunta, aqui no DF e no entorno, aí você me pergunta, prender presos? Como assim? É justamente o objetivo é evitar que presos aí que estão aí quase saindo das cadeias, mas que atuam permanentemente aí no crime, sejam soltos, né? E também sirva aí de exemplo para que outros presos simplesmente não façam o mesmo, se agrupem aí a outras facções criminosas e atuem na criminalidade. Agora, houve também pessoas que estavam em plena liberdade, mas tiveram aí as suas prisões decretadas hoje. A Priscila, Priscila Cesário da Silva, de 26 anos e também o Magdiel de Oliveira, de 20 anos, foram presos no Novo Gama. Tem um detalhe, esse Magdiel tinha até mesmo uma estufa para plantar maconha na casa dele. Mais detalhes dessa operação toda, os resultados dessa operação, eu trago para você na segunda edição do Ban de Cidade. Até lá. Obrigado, Érica. Continua acompanhando as investigações, investigações importantes, pô, Gilberto. Pois é, fundamentais, mas aparentemente somente a polícia sabia que essa organização criminosa estava atuando aqui livremente dentro da cadeia, naturalmente. Livremente é força de expressão. O fato é que o fundador dessa organização criminosa, um tal de Marcola, esteve preso durante muito tempo aqui na Papuda. Foi exatamente nesse período em que houve a gestação dessa organização criminosa. Não é possível que a Polícia Civil não soubesse que eles continuavam ativos aqui na capital. Tomara que essa operação resulte não apenas no desmantelamento de mais uma quadrilha dentro da prisão, mas também a inviabilização de qualquer ato de rebeldia ou de tomada de pavilhões, como acontece por aí afora, de pavilhões da cadeia que são organizadas essas ações por essa organização criminosa. E no Gama, um homem foi preso ontem à noite depois de atirar nos vizinhos. A PM informou que ele estava batendo no filho de quatro anos quando os moradores próximos ouviram os gritos e foram ver o que estava acontecendo. Ninguém se feriu. O pai não quis cooperar e a polícia teve dificuldades de entrar na casa da família. Os militares encontraram uma arma calibre 12 de fabricação caseira. E a Polícia Militar resgatou uma idosa de 64 anos que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro há pelo menos seis meses. O caso foi em Braslândia. A própria mulher ligou pedindo ajuda. Ela ficava presa dentro de casa em condições consideradas insalubres e sem acesso às chaves do portão nem da porta da frente. A polícia teve a ajuda dos bombeiros para forçar a entrada. O marido não estava em casa e continua foragido. Já a idosa está agora na casa da mulher brasileira, na Asa Norte. E a taxa de inscrição para o Enem está mais cara este ano. Subiu de 68 para 82 reais. Um aumento de 20,5%. O edital foi publicado hoje e traz outras mudanças no Exame Nacional. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque é uma mudança que atinge os estudantes. Né, Renata? Atinge, Rodrigo. A justificativa para esse aumento de mais de 20%, como você falou, passando aí para 82 reais, A justificativa do governo é a inflação e mesmo assim ele diz que esse valor não vai ser suficiente para arcar com todos os custos do Enem. Uma outra mudança bastante significativa é relacionada ao dia de aplicação dessas provas. Tradicionalmente o Enem é aplicado em um final de semana, um sábado e o domingo seguinte. Agora não. Houve uma mudança, segundo o governo, isso foi pedido dos próprios alunos que foram ouvidos. O governo fez uma enquete, então essas provas vão ser aplicadas em dois finais de semana. Um domingo e o domingo seguinte. Serão nos domingos 5 e 12 de novembro. Outra data que os alunos têm que ficar muito atentos é quanto a data para fazer essa inscrição, porque se perdeu a inscrição, já era. Então é bom anotar aí na agenda, as inscrições para o Enem podem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio. Outra mudança também diz respeito ao caderno de provas e ao caderno de respostas. Ambos já virão identificados com os nomes dos alunos. Com relação a essa taxa de inscrição, que a gente sabe que pesa mesmo para muitas pessoas, 82 reais, alguns alunos estão isentos, ou seja, não precisam pagar. São aqueles alunos que estão no ensino médio das escolas públicas, eles não precisam pagar. Os alunos que concluíram o ensino médio também em escola pública não precisam pagar. E aqueles alunos que recebem algum programa social, fazem parte daquele cadastro unificado do governo federal. Alunos de baixa renda que não têm condições de pagar, esses também não precisam pagar e estão isentos. Importante destacar o seguinte, Rodrigo, o aluno que foi isento, conseguiu essa isenção e fazer a inscrição, fizer a inscrição e não for participar da prova, no ano seguinte ele não tem mais essa isenção, perde aí esse direito. Então é importante fazer essa inscrição, é um direito dele, mas de fato fazer essa prova também. Uma outra mudança é que o Enem não serve mais como certificação do ensino médio. E com isso o governo espera aí que um grande número de alunos que fazia essa prova exatamente para conseguir essa certificação, não vai mais fazer, reduzindo aí em quase um milhão o número de inscritos. Rodrigo. Obrigado Renata, com informações importantes. Brasília tem apenas uma escola especializada em educação de pessoas com deficiência auditiva e fica em Taguatinga. Um trabalho que não pode morrer e que faz a diferença na vida de centenas de crianças e adolescentes. Tauane estuda na escola bilíngue de Taguatinga há dois anos. Antes ela frequentava o ensino regular e o desenvolvimento escolar não era dos melhores. Situação que mudou com a chegada na nova escola. Aqui eu sinto que os professores ensinam em Libras, eles estimulam a aprendizagem, é possível aprender melhor. Gisele é orientadora pedagógica da instituição. Ela trabalha no local que é a única especializada na educação de pessoas surdas no DF. A escola bilíngue foi criada em 2013, depois de muita insistência da comunidade. Uma escola que já tem mostrado bons resultados, o interesse dos alunos que gostam, tem prazer estar aqui no ambiente. A escola bilíngue conta atualmente com 300 alunos. Aqui eles aprendem todas as matérias do ensino regular. Só que o diferencial está na inclusão da matéria de Libras e português como segundo idioma. E os resultados da metodologia diferenciada já começaram a aparecer. Os meninos estão sendo classificados desde que a escola abriu. Eles são classificados no circuito de ciências de Brasília. Então assim, foi em 2013, 2014, 2015 e 2016. O desempenho é realmente animador. A inovação pode ser vista dentro e fora da sala de aula. A tecnologia auxilia nas aplicações do conteúdo. As salas contam com poucos estudantes para que o ensino seja mais personalizado. Aqui tem alunos do ensino infantil até a educação de jovens e adultos. Diogo já frequenta a escola há três anos e admite que a mudança trouxe resultados positivos nas notas e na vida dele também. Antes na outra escola eu estava angustiado, preocupado, né? E aqui não. Aqui eu tenho já vontade de ir para a faculdade, de fazer um curso de português, né? Muito melhor para a minha vida. Se engana quem acha que a limitação auditiva desanima os estudantes. Nessa escola é ensinado que a educação eficiente e de qualidade vence qualquer obstáculo e ultrapassa barreiras. É uma prova para a sociedade que o surdo é capaz. O que a gente precisa apenas oferecer são condições apropriadas de ensino e de acesso à informação. Nós acreditamos na capacidade deles. É por isso que a escola existe. E a seguir o Japão mais perto de Brasília. O Nipo Festival reuniu oito mil amantes da cultura oriental no fim de semana. Banho Cidade volta já!